Acabando Entendeu? Rafael Entendeu? Pra parar, aperta a pausa de novo Aperta com o polegar mesmo É assim Vai deixar Melhor Em En Música Música Ai de pertinho não! E aí E aí Queremos pizza Colocar em hebraico aqui Dando você muito gostoso Assinaram Xena Carvalho Rafael, te amo, assinaram Paulão Vamos lá? Quem que é bananada aí, o Pai? Bananada Cultural Tem porquinho também, entendeu? Tem amendoim na Kayama, não enche mais em cana não Amendoim Amendoim Quando quer ponto me dá ok, tá? Então demorou Amendoim Tá Vocês Vocês vão curtir o solo do Esquipeleco agora aí Amendoim Eu vou lá O Esquipeleco Amendoim Amendoim É É É Espírito Música A CIDADE NO BRASIL 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 pingando, que energia, que calor, é isso aí, gente, vamos lá, mais uma. Música 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 E, daqui a pouquinho, Bonequinho Viu! Mosquitétrico! Gente, a gente tá aqui essa noite fazendo o lançamento do nosso CD, tá? Ele tá aqui com a gente. Quem quiser adquirir o CD do Mosquito, procura a gente depois do show por 10 reais. 10 reais, CD do Mosquito é édito. É só procurar ela aqui no tambalim depois do show. E aí 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 Eu sou a música que voltou em tua roupa, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou em tua roupa, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar, eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu sou a música que voltou pra lhe acordar. Eu queria agradecer a participação aqui do Mosquito Elérico. Vamos fazer a saída galera? Vamos fazer aqui a saída do Mosquito Elérico. Qual a música que vocês têm nessa idade? A febre do For Rock and Roll. A febre do For Rock and Roll. A febre do For Rock and Roll. Com vocês, Mosquito Elérico. A febre do Rock and Roll. A febre do For 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 Rock and Roll. A pedra do rock-roll me pegou, a pedra do rock-roll Foi descrito ao dia, e uma festa de engenharia Só não fizeram o que você toma, era mais pra ver a lágrima Se a cidade é fechada, vai cantar o dançoso Mas é o melhor do rock, que misturado com o baião A pedra do rock-roll me pegou, a pedra do rock-roll A pedra do rock-roll me pegou, a pedra do rock-roll me pegou Amém. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.